Um ladrão invadiu a casa de uma empregada doméstica e foi flagrado pelo filho dela roubando os celulares. Ele foi preso. Foi no bairro de Afogados, veja aí. Se o suspeito fosse vender os dois celulares, receberia apenas cerca de 50 reais por cada um. O Ellington de Castro da Silva, de 29 anos, furtou os aparelhos da casa desta doméstica. Fica no bairro de Afogados. A senhora contou que estava dormindo quando acordou assustada com os gritos da filha. Manhã, 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 o homem entrou aqui em casa e levou o celular. Eu me levantei da cama assustada e saí correndo também. Ele pulou o muro mesmo, pulou o muro e assim, a porta estava descolorada, né? Aí ele abriu e entrou. O Ellington saiu correndo da residência, mas só não esperava que na esquina da rua tinha uma viatura do 12º Batalhão. Os policiais desconfiaram e resolveram abordá-lo. Durante a revista, eles encontraram os celulares no bolso da bermuda do suspeito e descobriram que eram furtados. Os policiais estavam com... eu tinha segurado ele que estava correndo aí, perguntou por que ele estava correndo, né? Ele perguntou do que era o celular. Aí ele disse que era dele, depois ele disse que não era, era que tinha achado. O Ellington, que já cumpriu pena por roubo, foi trazido para a central de plantões e preferiu ficar em silêncio. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, o Ellington de Castro da Silva foi autuado em flagrante por furto qualificado. Ou seja, invadiu a casa. Eita, ele machucou-se, né? Acho que levou um baque. Obrigado. 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 Obrigado.